Música Diamante, número 1 E aí meus diamantes I am post-diamante Eu faço um filme Eu sou o novo diamante E aí filma, fala, fala Quem você é? E aí, tudo bem? Conta aí aquele testemunho antes do diamante Olha, ontem foi incrível Eu consegui entrar junto com os diamantes Através da Zahir, minha amiga Uma amiguíssima que eu fiz Me ajudou tanto Como eu consegui chegar junto com os diamantes O primeiro diamante brasileiro Que conseguiu chegar lá na frente No meio de muitos Olha, quiseram me tirar Quando o segurança chegou para me tirar Eu disse para eles Se você tirar daqui Você está tirando um diamante E ele deixou eu participar o dia todo De toda a comemoração que houve Olha, eu fiquei muito feliz Estou muito entusiasmada Foi uma profetizou na tua vida, Renata Que isso aí? É isso? Esse aqui Esse aqui é o nosso hotel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Olha aqui Esse aqui é o nosso restaurante Vocês estão aqui Para a convenção de Organo Gold Eu acabei de terminar ontem e foi maravilhoso Nós nos sentimos tão bem, tão orgulhosos de estar lá Eu, Nathalie e Renato Estivemos na convenção E vocês têm o privilégio de estar entre os diamantes E isso foi maravilhoso Nathalie estava no camarão Não sei se eu disse o certo palavra Mas, de qualquer forma Nós estávamos lá E entre eles Os diamantes vêm cada vez E nós tivemos um momento Uma ótima hora Uma ótima hora Uma ótima hora E nós tivemos Nós sentimos como ser rica E o privilégio de estar em primeiro lugar E servir como uma princesa E um príncipe Foi muito, muito, muito maravilhoso E esse é o hotel Nós estamos aqui hoje por quatro horas, poucas horas antes da Organo Gold. Nos despedindo desse lugar, nos despedindo hoje dessa linda paisagem, desse lindo lugar que estamos. Veio eu, veio a Natália, a Natália foi a estrela por três dias, foi um dia de princesa. Olha o que nós achamos aqui no hotel, olha só, achamos a bandeira do nosso país aqui, viram que coisa linda? É muito, estou filmando, estou filmando. Eu sou o que estamos, eu sou o que estamos. Eu sou a Natália, o Gustavo Jardim também, e o Gustavo Jardim também, Vamos começar com as bandeiras, tá? Eu vou dar uns... Eu vou começar daqui agora, tá? Esse é o Renato. Eu vou começar daqui agora, tá? 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 Té?